Arroz e feijão hoje, ó E batata frita É feijão preto É, aqui é feijão preto E você quer feijão normal? Passa pra mim que eu como Você come? Eu vou comer Não tem, não tem Não é igual a da feijoada Não tem marrom aqui? Não, aqui é feijão preto Mas pode comer, não tem Pé de porco, joelho Não, eu sei O que você sabe? Não sei nada Ah, tá bonita Come essa ladinha, tá? Depois de tanta pizza, de tanto lanche De tanto não sei o que, né Pô, eu acho que é a primeira vez que eu tô comendo arroz Não, não, eu comi ontem, eu almocei ontem, né Ontem eu almocei ontem, né? Ontem eu almoçou? Ah, é Nossa, eu ia fazer isso aqui, ó É tão mais fácil eu fazer isso Eu ia virar o prato Eu vou lá pegando A mulher falou que vai falar A hora que sai do seu Vai? Não vou comer nessa batata, pode ser? Vou comer, o que é meu é teu É meus eu É meu... Não vou comer É, o mais Eu tire BLAMI Eu vou comer E o maior Eu É O maior Eu